Vamos ver se o foguzinho anda mesmo, ó Nem reduzi pra ele, né Ó, encostou pra mim, ó Ó, 150 Que isso, véi Esse carro é muito foguete, véi Mas ele é passarinho também, tá Tô sentindo que ele tá assim, ó Você viu? 150 Nem peguei pra descer, nem pisei na descida Tá gravando? Tá gravando Que isso Ó, pisei de novo de quinto, ó Não sei se dá pra vocês verem, pode só, galera Olha esse porno aqui Ó, 110 120 Que isso Ah, esse carro aqui é foguetinho, hein Ó, ali na retinha ali, ó Deu 150 Eu nem pisei tudo no acelerador Achei que o Fox ia vir atrás Por isso que eu gravei esse takezinho pra vocês aí Vamos ver se o Glee é bom de cor Ó, tá tendo um rachinho ali, hein A track é a S10, hein Que eu tô a 130 e não chego nos dois, véi Achei tava lá no rachinho Ó, o Glee se segurou E aí, S10 Vai pisar ou vai peidar? Esperando tombar essa S10 aí Vamos ver como é que vai ser aqui a retomada Acho que esse barulho não é meu, não Espero que não seja Ah, é a S10, que susto Ó, segurou bem, hein 130 Vou empurrar essa trekkera aqui Que ela tá Se achando muito Eu tô gostando É das pisadas do Clio Você pisa, é puro Ó Ele anda muito mais que o Sandero Ó, vamos ver se tem caminhão Tem caminhão Mas eu acho que dá tempo Pega o Clio, meu filho Quero ver quem pega nós Você tá doido Cortei pela direita, meu filho Esse carro anda muito Foguetão da NASA, tá? Foguetão da NASA, tá? Que isso Mandei pela direita Só vi o cara olhando assim Só vi o cara olhando assim Eu tô achando que o cara do Citroen olhando assim Nossa, é um Clio? Ah, que isso, né? Olha o foguetão 150 já Ó, mas mesmo assim, ó 130, ó Ó, vou entrar na curva que é 110, ó Entrou com cara de confiança Pega essa aqui, ó 110 ainda Escuto alguma roda cantando Mas ainda tá tranquilo Acho que esse trem aqui vai tamparar o vídeo Ó, o T-Cross 130, ó 130 atrás do T-Cross, tá? Tipo um RSzinho esse carro aqui, tá, galera? Tá? Tem um torque legal, tá? Esse aqui ainda é acelerador eletrônico Fico imaginando um acelerador a cabo E esse aqui mesmo sendo eletrônico Dá uma sensação muito boa, velho Ó o T-Cross, hein? Vadi o T-Cross Ó Ó Como é que o carro cresce, velho? Eu queria que o T-Cross viesse atrás Ó Tô com meio pedal, galera O carro tá... Você sente que ele tá com fôlego Ó Fizei tudo agora Aqui é uma subida, ó 140 150 Entramos na curva 120, segurou O caminhão fudendo todo mundo Eu tô à direita, tá andando mais rápido que ele Vai encostar junto com ele, Renegade? Ou não? Olha como é que eu passei o Renegade, tá? Nu! Olha aí, sim, o Renegade tava parado Tô, tô de cara com esse carro, velho A potência dele é muito cabulosa Olha lá 140 150 160 170 Vou frear aqui por causa do caminhão Ó o silo ali, ó Nós deu 170 Depois eu calibrei o pneu dele O freio dele ficou melhor Porque ele tava encostando E ele tava lixando, galera Tava encostando e ele... Galera, deixa o like no canal Compartilha, galera Esse Clio é monstro E é isso aí, galera Vou ter que entrar na cidade aqui Vou ter que fazer o que tem de medir aqui Com as barreiras sanitárias Compartilha, se inscreve no canal Cliozão é monstro Deu 170 ali, ó Nossa, velho, eu queria pegar Essa é de cross Caralho E ela vai passar, velho Olha Nossa, eu ia confiar Então é isso aí, galera Valeu, falou Fui